Na Amadora, a Câmara Municipal está a deitar abaixo um bairro com cerca de 2 mil pessoas e para muitas não há alternativas de realojamento. A TVR agora acompanhou a situação no bairro de Santa Filomena ao longo das últimas semanas e deparou-se com exemplos de famílias que perderam tudo de um dia para o outro. Bairro de Santa Filomena, Conselho da Amadora, bem ao lado da cidade de Lisboa. Aqui moram há mais de 50 anos, perto de 2 mil famílias. Mas muitos foram construindo as suas casas à procura de um teto, essa que era a única forma de terem uma habitação. Hoje o cenário está prestes a mudar. A Câmara prepara-se para demolir o bairro e muitas são as famílias que podem estar em risco de ir viver literalmente para a rua. É o caso de Conceição Cabo Verdiana. Chegou a Portugal em 1994, 20 anos depois de o marido ter vindo em busca de um futuro melhor. Como que a gente faz em 1994? Trabalho que o meu marido trabalha, construí esta casa. Não tem casa em Cabo Verde, não tem sítio para morar. O que é que eu vou fazer? As regras de realojamento da Câmara da Amadora determinam que só serão realojadas as famílias incluídas no PER, Programa Especial de Realojamento, ou seja, quem estava no bairro em 1993. Os restantes terão que encontrar uma nova casa, uma procura muito difícil para quem não tem sustento. Aquela casa eu estou mesmo assim porque não tenho dinheiro para pagar. Já sei que eu não tenho dinheiro porque eu não trabalho, o meu marido não trabalha. O que é que eu vou viver? Não viver de nada. Quanto é que vai ser a renda que vai pagar? É 350 euros. Há cerca de cinco anos que a Câmara pretende demolir o bairro de Santa Filomena, que tem crescido com o passar dos anos. Mas o drama que hoje aqui se vive e a incerteza sobre o futuro sucederam-se a promessas que desapareceram com a crise. Há pessoas que ofereceram 12 mil euros, há pessoas que foram oferecidos 15 mil euros. E agora eu fui ali na cama e ia falar, então as propostas que nos fizeram antes, como é que é? Não, por causa da crise não podemos avançar com a proposta à frente. Grande parte das famílias que aqui vivem não têm emprego, pertencem aos 15,4% de desempregados que o Instituto Nacional de Estatística deu esta terça-feira a conhecer. Para muitos, o único sustento é mesmo o rendimento social de inserção. Aqui a multiculturalidade é bem visível. Cabo Verde, Angola, Senegal, África em peso no bairro de Santa Filomena. Mas também há quem venha de Portugal. Vítor Cardoso vive aqui há 52 anos, tantos quanto os que tem nascido. Tinha três meses quando aqui chegou, vindo de trás os montes. Com dois filhos, já vive sozinho com a mulher. Apesar de estar inscrito no PER, a proposta de realojamento da Câmara não lhe agrada. A gente tem, no total, nove, dez, onze pessoas. Mas é a minha nora, que o meu genro vai a onze pessoas. E eles vão meter só nove pessoas, que sou eu, minha mulher, os meus dois filhos e os meus dois negros. E querem separar o meu filho da mulher e querem separar a minha filha do marido. Vítor recusa ser considerado como um ocupa ilegal porque paga todos os impostos. Paga as finanças, paga os gotos, pago a eletricidade, pago água, pago tudo. E não tem direito a nada. E há pessoas aí que vão aqui há dois dias ou há três e já tem direito a tudo. É isso que revolta as pessoas. A Câmara ofereceu-lhe um apartamento com três quartos, para si, a mulher, os dois filhos e os dois netos. Filhos de Cátia, de 23 anos. Fui separada do meu marido. Eles querem dividir a família. Querem que eu mora mais meus filhos no meu pai, com os meus pais, e o meu marido com a mãe. Se eu não sei estar junto com os meus pais, eu saio do PER, não tenho direito a casa, tenho que ficar na rua com os meus filhos e eles não querem expor a nossa situação. Nem Cátia nem o companheiro trabalham e, por isso, arrendar uma casa está fora de questão. Eu então posso ir alugar uma casa com 300 euros, que eu também só recebo 400 euros de rendimento mínimo. Quando as crianças, uma na escola e a outra em casa, não dá. O dinheiro é pouco, não dá. Emprego também não existe na casa de Emília Garcia. Chegou a Portugal em 2002. Quatro anos depois, restaurou por completo esta casa, para que pudesse ter mais dignidade para viver. Em 2006, eu trouxe o filho de família de Cabo Verde e o professor Arthur vem cá na minha casa e o teto estava tudo roto, tudo partido. Então, o telha tudo partido, chovia. Eu fui lá em Iberopa, na Massama, mil euros, tem fatura. Mil euros, gastei, 200 tijolos, um metro de areia, arranjei esse parte, o João Sampaio, cobram. Sem euro, arranjo essa casa tudo. Tal como Conceição, também Emília não tem direito à habitação. Ela e o marido recebem um subsídio de desemprego e, por isso, não podem receber da Segurança Social o adiantamento de três meses para arrendar uma casa. Agora vai mandar uma casa abaixo, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar aonde? Emília foi notificada para deixar a sua casa no dia 17 de julho, com uma carta colada na sua porta. Essa é notificação, para dia 17 de julho. E a Câmara diz mesmo que não se responsabiliza pelos objetos que aqui estão dentro? Não é responsabilidade. Tudo que está lá dentro não é responsabilidade desse. No seu caso, o que é que vai fazer a todos os bens que tem aqui dentro que são seus e que os compram? Isso tudo é meu. Eu vou ficar mesmo triste, mas olha, não sei o que é que eu podo fazer com essas coisas. Porque essas coisas é meu e tudo é comprado. Minha televisão, minha aparelhagem. Uma semana depois, regressámos ao bairro de Santa Filomena. Precisamente no dia 17 de julho, encontramos a casa de Emília ainda intacta. Uma providência cautelar pode ter evitado que esta família fosse obrigada a ir para a rua. Muitas têm sido as organizações empenhadas para evitar desfechos trágicos na Amadora. Uma delas é o Coletivo pelo Direito à Habitação e à Cidade. É uma violação do direito à habitação, é uma violação de vários direitos humanos, direitos das mulheres, das crianças, das pessoas deficientes, das pessoas idosas. Ninguém merece ser tratado assim, ninguém merece ficar na rua, ninguém merece perder o único teto que tem. Uma queixa já chegou mesmo à ONU e ao Alto Comissariado para os Direitos Humanos. O Coletivo Habita acusa a Câmara de violar a legislação internacional sobre a proteção e a dignidade da pessoa. Uma semana depois da primeira visita ao bairro de Santa Filomena, as diferenças são bem visíveis. Alguns edifícios na parte inferior do bairro não passam agora de escombros. Encontramos a casa de Conceição Gomes, já sem condições de ser habitada. Não tem portas, nem janelas e já só resta a estrutura de tijolo e cimento. A busca agora é pelo ferro no meio do entulho que se amontua. É agora para alguns a fonte de rendimento, uma vez que pode ser vendido nas sucateiras. Após meio século, a paisagem está prestes a mudar em Santa Filomena. Entrar em casa será para muitos no futuro um passo para o desconhecido. Passaram mais duas semanas e a paisagem é agora muito diferente. As casas que antes eram um entulho são agora terreno vazio e muitas outras terão ainda o mesmo destino. Aqui prosseguem as operações de demolição. Já foram destruídas 188 habitações, restam 284 barracas. Apesar das insistentes tentativas, a Câmara Municipal da Amadora recusou sempre falar à TV Record e remeteu todos os esclarecimentos para um simples comunicado, onde afirma que estes trabalhos têm como objetivo tornar a cidade mais coesa e mais justa. Até ao final do ano, tudo vai mudar aqui no bairro de Santa Filomena. Certamente não haverá barracas. Não tão certo será o futuro das pessoas que aqui moram. Com a imagem de César Costa, Samuel Abrunhosa, com a edição de Susana Ribeiro, Vítor Alvito para a TV Record.